Mega DJ Mike, o espetacular da galera, vem pra cima. Essa carreira é joga de barras, meu Deus! Eu não achei do chão, eu não achei do chão, eu não achei do chão, vai, 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 vai! Eu não achei do chão, 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 eu não achei do chão. Viva o Lopaz Mila, quem sabe vai cantar? Hoje é festa, lá no meu abrigo Pode aparecer, vai rolar com o narinê Hoje é festa, lá no meu abrigo Vem demais que eu quero reger Dança com o do Vem, latirão Tereca A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o du Não se cansa agora, começou a festa Mexa a cabeça e dança com o du A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o du Não se cansa agora, começou a festa Mexa a cabeça e dança com o du Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho Fertibão dos bons e meu anjo Lota de novo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, fica Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, fica Quem foi, vai, vai, vai 31 Liar Samul E Tiens 16 Tiens Pré Pré Jail Pré Pré Transcrição e Legendas por Quintal O PAN GANGNAM STYLE GANGNAM STYLE O PAN GANGNAM STYLE O PAN GANGNAM STYLE